A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Exatamente, porque houve um crescimento de discursos que descrevem a homossexualidade como doença psicológica, alertas para os perigos da suposta ideologia de género e terapias que prometem a salvação da orientação sexual não heterossexual. E, por outro lado, sabemos também que a questão da saúde mental entre as pessoas LGBTI continua a ser um problema substancial, ou seja, as pessoas LGBTI continuam a ser algo de violências psicológicas, físicas, que precisam de ser denunciadas, mas por outro lado precisam também de ser acompanhadas por serviços específicos. E, portanto, achamos importante hoje juntar estes discursos, estes dois elementos que põem a saúde mental as pessoas LGBTI no centro, e convidando as duas pessoas que vêm, digamos assim, de lados diferentes. Por um lado, diferentes no sentido que temos aqui a Caterina Rego Moreira, que é da CESAQI, que é uma associação de lei cruzal e bem-estar da população LGBTI em Lisboa. Portanto, está mais ligada ao apoio psicológico, ao ativismo, ao trabalho com as instituições e as associações. E, por outro lado, temos o Jorge Gato, que é da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Queria apenas acrescentar que o evento é co-organizado com o Projeto Cilia-LGBTI+, que é desenvolvido aqui no SESH, sob a coordenação da Ana Cristina Santos, em parceria com o TRESH e outras universidades europeias. Bom, agora vamos começar com a primeira intervenção, que é do Jorge Gato, que é doutorado em Psicologia, é investigador na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, também é professor convidado na Universidade Lusófona do Porto, e tem desenvolvido um trabalho muito interessante e muito rico sobre psicologia LGBT, família e gênero, e é também consultor do Projeto Cilia-LGBTI. Portanto... Ok, muito obrigado, Mara, obrigado, Rita, obrigado, Susana, Fernanda, e obrigado a todas e a todos por estarem aqui, é com muito prazer venho mais uma vez ao SESH, sinto-me muito bem aqui, tendo amigos, embora não conheço algumas das pessoas que aqui estão, mas conheço outras, e concordámos que eu seria o primeiro a falar por uma questão de que, enquanto académico, fiz aquilo que os académicos que não sabem fazer, não é investigar, é fazer PowerPoints. trouxe aqui um PowerPoint para situar de alguma forma aqui esta problemática da despatologização e da patologização da homossexualidade, eu vou dizer homossexualidade porque é assim que isso é colocado na literatura, esta temática, e também, enfim, da saúde mental das pessoas LGBT aqui e mais em Portugal. Vivemos, de facto, um momento importantíssimo, e como eu procurarei demonstrar, precisamos de abrir os olhos de estar muito atentos e atentas a esta questão, porque eu penso que a próxima legislatura vai ser, portanto, em eleições, no domingo, as forças partidárias que ganharam configuram, de certa forma, e permitem-nos pensar que alguns avanços, mais alguns avanços poderão existir nesta área, e eu penso que não deveríamos perder tempo, nos deveríamos mobilizar, precisamente, para algumas questões que eu vou dizer quais é que são. Mas, começando, então, no início, como é bom começar, claro que tudo isto, e a questão da patologização, da ligação da homossexualidade à saúde mental, tem uma história muito anterior a 1952, não é? Mas eu decidi começar em 1952, porque, como estamos a falar de patologização, foi aqui, de facto, que pela primeira vez, oficialmente, a homossexualidade entra na lista, de um manual diagnóstico em DSM da Associação Americana de Psiquiatria, que é oficialmente inaugurada esta nova era em que se considera que as pessoas homossexuais têm e são momentos mentais. Claro que, como vocês sabem, o manual do DSM é feito com base em grandes intérpretes, não é? procuram localizar e perceber quais é que são, qual é que é a frequência de determinadas sintomatologias psiquiátricas em um conjunto de pessoas. E não há nada de errado, partindo dos pressupostos, pode parecer polémico, que foram utilizados, em considerar-se, na altura, que a homossexualidade era uma doença mental. Porquê? As pessoas homossexuais que eram estudadas eram, precisamente, as pessoas que estavam em sítios onde podiam ser encontradas, não eram pessoas da comunidade geral. Portanto, pessoas é que foram estudadas? As pessoas que estavam em prisões, em hospitais psiquiátricos, em listas de espera de psicoterapia, maioritariamente homens, não é? Porque falar de homossexualidade, nesta altura, é falar, sobretudo, de comportamento sexual masculino, não era suposto as mulheres sequer terem sexualidade, portanto, mais a sexualidade dirigida ao mesmo sexo, aos dois sexos, e por aí fora. Portanto, o que acontece é que, entre 1952 e, até mais tarde, aos anos 70, 80, a maior parte da investigação que era feita nesta área, a partir do momento em que aparece uma categoria diagnóstica, então vamos investigar e vamos tentar perceber quem é que são estas pessoas, as perguntas que se fazem são três, não é? A primeira, muitas delas ainda são feitas, hoje em dia, que, a primeira, se os homossexuais são doentes, como é que a homossexualidade pode ser diagnosticada, e uma outra pergunta, sim, ainda muito frequente no discurso, hoje em dia, é quais é que são as causas da homossexualidade? Se supõe que é uma doença, então, têm que existir causas para nós podermos descobri-las, um bom pensamento linear, para depois encontrar a cura. Se há uma doença, vamos, então, tratar as pessoas, não é? E, aqui, a história é dramática, não é? Temos relatos e sabemos que as pessoas homossexuais, não todas, provavelmente as pessoas homossexuais de uma determinada classe social, com determinadas características, que as tornavam mais visíveis, eram sujeitas a tratamentos, sendo que a psicoterapia provavelmente é o mais leve daqueles que acabou a enunciar, não é? Pela palavra, apesar de tudo, seria cura, é atrás que as pessoas, não é óbvio, seria menos danosa para a pessoa do que as chamadas terapias amrescidas. Estamos aqui a falar nos anos 50, 60, em que os vertentes comportamentais da psicologia estão em alta nos Estados Unidos, não é? E estas terapias não são, obviamente, utilizadas só para as pessoas consideradas homossexuais, utilizadas para uma série de outras pessoas que se consideram desviantes, muitas mulheres vítimas, por exemplo, destes tratamentos que sejam da norma, não é? Portanto, estamos a falar de eletrochoques, estamos a falar de recondicionamento orgásmico, estamos a falar de tratamentos hormonais, estamos a falar de castração química, estamos a falar no limite de lobotomias. As coisas começam a mudar um pouco, não é que nenhum destes tratamentos tenha deixado de existir, nós sabemos que eles continuam a ser feitos, muito provavelmente, eu riscaria a dizer, em menor número, pelo menos, no mundo bítono, desenvolvido, ocidental. Mas as coisas mudam e começam a mudar em 1957, e é importante conhecer este estudo feito pela Erwin Nuker, que é o primeiro estudo que despantologiza a homossexualidade, porque é precisamente esta autora, que é da psicanálise, faz um bocadinho aquelas porredas mais comportamentais, e é interessante também notar isto, e podemos depois discutir sobre esta questão, porque a psicanálise também tem uma longa tradição de ver a homossexualidade e de ler a homossexualidade como um desvio a um determinado curso de desenvolvimento, mas pela primeira vez é feito um estudo muito interessante, em que são utilizadas amostras de pessoas, mais uma vez homens, da comunidade geral, não vão buscar as pessoas nem em prisões, nem em hospitais psiquiátricos, obviamente que este estudo só é passível de ser feito nos Estados Unidos, mais concretamente na Califórnia, onde existiam já comunidades organizadas de homens homossexuais, e que são estes que ela vai estudar. E o que é que ela faz? Como um bocicanalista aplica testes projetivos, eu não tenho bem a certeza se era um vosso, se era um outro, todos os borrões, sabe? Portanto, aplica esse teste de personalidade projetivo, e compara os resultados, não é? Dá a amostra de pessoas homossexuais e pessoas heterossexuais, e o estudo metodologicamente é irrepreensível, porque há uma computação cega destes protocolos, portanto, nós não sabemos, as pessoas que computaram os protocolos não sabiam quem eram os sujeitos que se tinham projetado naquela placa, e o que é que acontece? Obviamente, não é? Que não se identificam, pela primeira vez, diferenças nenhumas entre estas duas amostras, não é? Portanto, e este estudo, mais tarde, é um estudo muito importante, porque começa a ser utilizado depois, já nos movimentos pós-direitos civis, pós, não, ainda durante a luta dos direitos civis, Stonewall, por aí fora, ativistas gays começam a utilizar este estudo precisamente na tentativa de remoção da homossexualidade do manual diagnóstico, sendo alguns destes ativistas, eles próprios psiquiatras. Portanto, as coisas só mudam, e nestas ciências, e na ciência, no geral, é assim que acontece, só mudam a partir de dentro, não é? Não é um conjunto de ativistas que vai com os cartazes, são ativistas ou os próprios psiquiatras que exigem esta mudança. Portanto, isto acontece a partir de 1978, e o que acontece depois, em 1973, é que a homossexualidade sai do DSM, mas é logo colocado um outro diagnóstico, que é a homossexualidade ego-histónica, que era, no fundo, uma versão muito semelhante àquilo que ainda temos no DSM hoje em dia, relativamente às pessoas trans, a chamada discoria de género, ou seja, o sofrimento que é causado pela, neste caso, pela homossexualidade. Era isso que era a alvo da tensão, não a homossexualidade em si, mas o sofrimento que as pessoas viviam pelo facto de serem homossexuais, que é uma outra forma de patologizar. Mais uma vez, o foco é colocado na pessoa e não nos processos sociais de discriminação que existem à sua volta. Em todo o caso, a homossexualidade sai do DSM em 1973, e mais tarde nós, os psicólogos, temos a mania de que somos mais modernos que os psiquiatras, é tudo uma grande treta, porque nós chegamos mais uma vez mais tarde, e só depois dos psiquiatras tirarem a homossexualidade do DSM, é que vem a APA, neste caso a APA, a Associação Americana de Psicologia, dizer, ah, não, nós também achamos a mesma coisa que os psiquiatras. Em 1992, claro que a CID, que é o Manual de Doenças da Organização Mundial de Saúde, é mais complicado, porque as coisas têm de ser mais denunciadas. Há vários países, não é? Portanto, a homossexualidade só sai da CID em 1992. Se bem que a CID agora está à frente do DSM, como já vamos ver, já tirou a disforia de género, e ela permanece nesta versão do DSM. Portanto, em 1980, agora falando mais na questão da identidade de género, o diagnóstico de transexualismo é introduzido no DSM, no DSM III, depois muda com a revisão de 1994 para a perturbação de identidade de género, e atualmente, na versão que temos, no DSM V, já não existe a perturbação de identidade de género, e o foco, mais uma vez, é no sofrimento provocado pela tal incongruência entre o sexo atribuído à nascença e o género com que a pessoa se identifica. É isso que é algo de análise. Sendo que, o ano passado, a disforia de género também existia no manual da CID, é retirada. Portanto, neste momento, não há, penso que não estou enganado, se tiver, pois, a Petarina corrige-me qualquer patologização das identidades de género trans no NACID existe ainda no DSM. Ora bem, em Portugal, eu gostava de falar um bocadinho da situação que existe no nosso país, e nós sabemos, e estamos bastante conscientes, que muitos avanços existiram nos últimos anos, principalmente no que diz respeito a leis, que são as leis que protegem pessoas do casamento e que permitem o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, todas as questões relacionadas com a adoção, as leis da identidade de género que existem neste momento, e que baixam até a idade para a mudança do nome do registro civil para os 16 anos, mediante consentimento informado, mas é prova de que se pode tomar uma decisão consciente. Portanto, deste ponto de vista, temos leis bastante avançadas, mas isso não significa que o preconceito e a discriminação que existem tenham baixado assim tanto. Portanto, os números que nós dispomos são, de facto, assustadores, não é? Este último inquérito que foi feito no ano passado, provavelmente estão a sair, se é que não saíram já, outros resultados, este inquérito é provavelmente o inquérito mais informativo que existe sobre o bem-estar das pessoas LGBT na Europa. Portanto, estamos a falar de mais de 100 mil respostas, pelo menos o último era mais do que 100 mil. Obviamente não é representativo, mas é bastante informativo sobre as percepções das pessoas LGBT na Europa, e em Portugal, o que é que este inquérito nos mostra? Provavelmente já está desatualizado, estou curioso para ver como é que as coisas evoluíram ou não desde 2013, mais de metade das pessoas LGBTI inquiridas neste inquérito diziam sentir-se discriminadas com base na orientação sexual. Obviamente, como vocês podem imaginar, isto é uma subestimativa. Estamos a falar das pessoas que tiveram acesso a um inquérito online que tem dentre si o suficiente para preencher o inquérito. Nem é fácil, um inquérito que demora algum tempo a preencher o inquérito que ir na asleira de preencher o globo no telemóvel e arrependi-me porque demora algum tempo. Em todo caso, são números importantes. Eu sou um único dos números, portanto, vou-vos trazer sempre o que sempre me convidarem e vou-vos trazer números. 59% evitavam dar as mãos em público à ou à sua companheira ou companheira comendo de ser atacados ou atacados ou ameaçados. E 10%, 9%, desculpem, sentiram-se discriminados por técnicos na área da saúde. E era por aqui que eu queria entrar, não é? Porque estamos a falar de saúde mental, principalmente. Temos um outro estudo feito pela Bílula, em 2014, que também aponta nesta direção. Curiosamente, 11% dos participantes tinham ido a uma consulta com um profissional de saúde mental ou psicoterapeuta, declararam que isto tinha sido sugerido que a homossexualidade é uma doença que pode ser curada. É muito. De 11% das pessoas que respondem a este questionário e nós podemos imaginar as que não respondem, não é? Portanto, mais uma vez, eu venia aqui que estamos a falar de uma subestimativa. Gostava muito de falar deste trabalho e as pessoas começam a pensar também disto dentro da comunidade das ciências psí, da psiquiatria, da medicina, da psicologia, que tem um serviço social, porque não? Que tem um contacto mais próximo em termos de cuidados primários, de saúde mental. E há, pela primeira vez, uma reflexão sobre esta temática séria em 2001, com a tese da Gabriela Moita, em que ela faz precisamente esta análise dos discursos sobre a homossexualidade dos dois lados do espelho, psiquiatras e psicólogos, por um lado, e dos próprios clientes de psicoterapia, por outro. E estes resultados, o que é que ela encontrou? Também não é de surpreender, não sei se eles estão assim, foram desatualizados, era preciso agora fazer um outro estudo. Que esta análise aprofundada evidenciou uma visão da homossexualidade como uma orientação não natural, desta ligação que das ciências precisam, à biologia, não é? Em torno a moral, o resultado de um déficit, ou de uma falha desenvolvimental. Isto apela muito para os discursos, já mais na linha de uma determinada psicanálise, em torno a toda a psicanálise, que há várias psicanálises, provavelmente uma psicanálise mais autodróxica. E os clientes não heterossexuais, vistos como mais individualistas, agressivos, ou com mais dificuldades de relacionamento do que os clientes heterossexuais, e também uma tendência para ignorar dimensões mais positivas ou contextuais, que poderiam estar associadas às orientações não heterossexuais. Estamos a falar, no fundo, de uma patologização que é iminente, claro, no discurso destes clínicos, das pessoas homossexuais. Ela também faz uma análise depois da percepção das pessoas que recorrem à psicoterapia. Também é muito interessante. Há um artigo de 2006, publicado na revista, aqui na análise social. É? Na revista crítica. Na revista crítica de ciências sociais. Desculpa. Na revista crítica de ciências sociais de 2006, tem o alvo. Uma da tese é sempre... É um clássico. Se querem conversar sobre esta área, e pensar, ou trabalhar sobre esta questão, o primeiro ponto é ler os trabalhos de Gabriel, em Portugal. Por lá, existem... Existe já uma tradição mais antiga. Ora bem, com base nesta constatação, desta realidade, não é? O que é que nós temos em Portugal? Por parte da ordem dos psicólogos, temos dois momentos. Um muito importante, em que se debata a adoção. Não há adoção na altura, é co-adoção em casais do mesmo sexo, e que antes da adoção ser aprovada, em 2015, há uma tentativa de passagem de uma lei que permita co-adoção. Não sei se vocês têm noção, portanto, a possibilidade de, mediante a ausência de um progenitor, se a criança viver, por exemplo, com duas mães, que reconhece como sendo suas mães, sendo filho biológico e legalmente registado de uma das mães, mas não da outra, e não havendo conhecido o progenitor vivo, ou conhecido o sexo masculino, a possibilidade desta mãe social poder adotar aquela criança, como adotar aquela criança. E esta lei não passa, porque depois há todo um conjunto de tropelias na Assembleia da República, há uma proposta de um referente à pressa, e isto é deixado cair, porque depois há eleições, mas em todo o caso, na altura, a ordem dos psicólogos, pela primeira vez, pronuncia-se sobre uma temática relacionada indiretamente, ou diretamente, se quiserem, com as questões das orientações sexuais, que têm a ver com a parentalidade e com a co-adoção, porque obviamente que este relatório é um relatório de evidência científica, estamos sempre aqui utilizando uma linguagem muito... o peso da ciência, e também podemos discutir isso, qual é o papel da ciência como regulador das nossas práticas, dos nossos desejos, é toda uma questão que também me interessa, mas eu tenho que ter que ser aqui muito tal, tal, tal. Ficamos bem no filme, mas acho que é um filme mais cromológico. Portanto, este relatório de evidência científica obviamente se pronuncia a favor, basicamente o que eles dizem, é com base na investigação, que nós revimos que existe, não há razão nenhuma para não permitir a co-adoção e casais do mesmo sexo, porque aquilo que os estudos mostram é que são mais as semelhanças e as muitas diferenças entre as famílias heteroparentais e homoparentais. Depois, mais tarde, ia-se à semelhança daquilo que a Associação Americana de Psicologia já tinha feito, ali por volta de 2000 e... se não me querem enganar... de 2000 e... depois, em 2011, a Associação Americana de Psicologia emit guidelines. Portanto, há um artigo na American Psychologist, que é a revista principal da APA, em que há uma série de línguas orientadoras para a intervenção de pessoas LGBT, profundamente afirmativas das identidades LGBT e, obviamente, despatologizadoras de orientações LGBT. Obviamente, bem? Em Portugal, esse trabalho também é feito há cerca de dois anos, um trabalho muito semelhante àquilo que foi feito na Associação Americana de Psicologia, mas adaptado ao contexto português, em que o que se tentou fazer foi um guia orientador para a intervenção psicológica com pessoas LGBT, que esteve aberto a discussão durante um determinado período de tempo, que já está fechado, mas que ainda não foi publicado. Ele pode ser consultado online e vou-lhes dar rápido. Ainda antes, um exemplo, temos guidelines para pessoas LGBT e depois temos um conjunto de guidelines para intervenção com pessoas LGBT. Estão separados. Considerou-se que é importante considerar estas duas especificidades, a meu ver? Bem, necessariamente, porque eu estava a ser um concorrente, nem que ter dito. Para terem uma ideia, falando muito especificamente nesta questão da despatologização, a primeira guideline diz logo, há aqui um preémbulo que diz antes o introito, que diz qualquer coisa, todas as psicólogas e psicólogos devem esforçar-se por compreender os efeitos do estigma, preconceito, discriminação e violência nos diferentes contextos de vida das pessoas LGBT, escola, trabalho e feminino. Portanto, o que é colocado aqui como foco de análise é sempre o estigma, o preconceito e não a identidade em si. E depois avança-se para uma segunda guideline, em que é claro que considerar que a orientação sexual LGBT é uma expressão da diversidade da sexualidade humana, devemos considerá-la, e que as tentativas de mudança da orientação sexual são eticamente reprováveis. Depois queria avançar aqui, além do eticamente reprovável, que me parece, para todos nós nesta sala, certamente claro, mas parece-me que não chega. Já vou dizer onde é que eu acho que nós devíamos chegar. Não é que resolvesse o problema, mas a ética é uma coisa importante, mas deverá ser sempre um ponto de partida, não considerar um ponto de chegada e ficarmos de braços cruzados. Há mais coisas que nós podemos e devemos fazer. Voltando um bocadinho atrás, em relação particularmente à questão das terapias de conversão. Terapias têm duas aspas, mas devia ter muitas, que não são obviamente terapias. Para já, porque não respeitam do ponto de vista ético dos princípios fundamentais na psicologia e na medicina também, que é o princípio da beneficência e da não-maleficência. Portanto, qualquer intervenção que nós tenhamos com alguém deve ter sempre em consideração que não vão-nos piorar aquilo que já existe e que a tentativa é sempre melhorar a saúde mental neste caso das pessoas. Vocês devem ter, de facto, essa noção para quem não tem há cerca de... Isso foi no início do ano. Ou no fim do ano passado ou no início do ano, a TVI, que é um canal português, emite uma reportagem que causa muita polémia. Isto já tinha sido falado uns tempos antes, mas aqui, de facto, tomou umas proporções enormes. Não sei se é porque as pessoas eram pós-natal, ainda estavam de férias e tiveram tempo para pensar... Ainda bem, pensar sobre esta questão, em que se percebe que, de facto, há pessoas em Portugal que querem curar homossexuais. Portanto, estamos a falar de pessoas com formação em psicologia, com ligações a um grupo muito específico de psicólogos e psicólogas, que são a Associação de Psicólogos Católicos de Portugal, por aí, que obviamente não representam nem todas as psicólogas nem psicólogas católicas, porque eu conheço psicólogas e psicólogas católicas, que estão longe de subscrever estas terapias de conversão, mas, de facto, eles intitulam-se assim. E que, não sei se viram uma reportagem, eu vou confessar, não vi, não gostei. Nem quis ver, mas sei tudo o que foi dito, como me contaram, para o menor e tipo de importância, mas, de facto, tenho este mecanismo de ferro que fui aprendendo ao longo dos anos, que é, de facto, esta peça eu vou ver se me vai ativar, não me vai, não me vai, não me vai causar bem-vindo, prefiro que me contem. E então, o que é que nós fizemos? Alguns colegas de psicologia posicionámos imediatamente, não sei com que efeito, posso-lhes dizer, imagino com que efeito, uma carta aberta à Ordem dos Psicólogos Portugueses, porque, o que é que se passa do ponto de vista da Ordem, para vocês perceberem um bocadinho como é que estas coisas funcionam, a Ordem dos Psicólogos Portugueses funciona como um Conselho jurisdicional que investiga estes casos, mas primeiro tem que ser feita uma queixa, ou seja, mas isto eu acho que todas as Ordem funcionam assim, o argumento podemos questionar para que é que servem as Ordem e podemos falar sobre esta questão depois, mas, dizia eu, há um Conselho jurisdicional ao qual deve ser feita uma carta que investiga, e o que nós dissemos nesta carta, diante a gravidade daquilo que tinha sido mostrado naquela reportagem, é que, resumindo o que esta carta diz, é que todos sabemos que não há nada do ponto de vista científico na tecnologia que nos diga que há homossexualidade ou outra tecnologia, logo, não deve haver uma tentativa de conversão, mas mais do que isso, o que eu e a minha colega que tomámos a iniciativa de escrever esta carta foi assinada depois por milhares de psicólogos e psicólogas, é que a gravidade desta temática é de tal ordem que não se compadece, não se coaduna com os tempos que são típicos dos trâmites processuais destas coisas, ou seja, um processo que é aberto, que é investigado e que depois provavelmente não tem seguimento, porque é muito difícil provar que há tentativa de conversão da orientação sexual, porque vamos ter que ter o relato do cliente ou da cliente das pessoas, provavelmente não vamos conseguir chegar a estas pessoas. Portanto, o que nós tentámos dizer é que, e sublinho aqui esta última frase, o tempo útil dos e das clientes cujo bem-estar e saúde mental são prejudicados pelas práticas de conversão ou de reorientação, não é o tempo dos trâmites processuais que se arrastam. eficácia, celeridade e pedagogia é o que exigir e exigir. Portanto, nós tentámos legitimamente, democraticamente, podemos nos posicionar desta forma, pressionar, não é, de alguma forma a ordem para o processo ser mais célula. E o que nos foi dito e eu não devia dizer para ser filmado que uma reunião com, não vou dizer mentira nenhuma, com representantes da ordem dos psicólogos é que, de facto, este processo não pode ser acelerado. O Conselho jurisdicional é independente da direção da ordem dos psicólogos e toma o tempo, deve tomar o tempo que for preciso. De qualquer maneira, nós achámos que devíamos fazer esta versão e isto leva-me ao seguinte ponto, que é o futuro. A ética é importantíssima, mas eu não sei se chega, e eu confio no Conselho jurisdicional na ordem, acho que eles vão tomar uma boa decisão, não sei com que eficácia, mas acho que isto não pode ficar por aqui. E então, era aqui que eu queria chegar, chegar à parte legal, não é? Porque há alguns países que eu penso que são bons exemplos entre as estratégias de conversão e também não é que a lei, nós temos aqui, muitos trabalhos aqui no SESC também vão nesse sentido, que as leis mudem mentalidades ou que sejam um ponto de chegada. Mas nós estamos aqui a falar de questões de vida e de morte. Há risco de suicídio efetivamente para pessoas que são sujeitas a estes procedimentos, não é? Então é muito, muito grave. Portanto, há países em que estas terapias, com aspas, muitas aspas, já foram coibidas. No Reino Unido, com base no estudo que foi feito, ainda não foi, mas penso que está em processo, eu fiz as contas, vocês vejam, é um inquérito a mais de 100 mil pessoas, 2.160 foram alvo deste tipo de prática, terapias de conversão, e 5.460 já foram aconselhadas a fazer. Estas terapias já foram proibidas em Malta, Argentina, China, Taiwan, alguns estados dos Estados Unidos, a Austrália, Canadá e, provavelmente, algumas regiões de Espanha. No Brasil, que é um país que é muito importante considerar do ponto de vista cultural, é muito próximo até a questão da língua de Portugal, temos claramente um retrocesso neste momento que o que nós temos no Brasil, é nas últimas eleições para o Conselho Federal de Psicologia, que é o órgão dos psicólogos do Brasil, temos uma lista que assume claramente que é a favor das terapias de conversão. Eu dou-vos uma novidade, em Portugal, nós não temos, nas últimas eleições, não tínhamos nenhuma lista que fosse a favor das terapias de conversão, mas tínhamos pessoas numa das listas que já se posicionaram publicamente a favor das terapias de conversão. nessa altura também houve uma polémica e houve um grupo de pessoas que se mobilizou para essa pessoa ser retirada desta lista. Mais uma vez, trâmites processuais, quando se entrega uma lista de candidatos a órgãos psicólogos, só se a pessoa morrer é que ela sair da lista. Até pode ter causado um senocídio em um país qualquer, mas a partir do momento que tem que estar viva, tem que ir a eleições. Portanto, também percebemos mais uma vez e embatemos mais nestas questões, nestes trâmites processuais. Para além das leis que são muito importantes e acho que devemos dar esse passo e por isso é que eu falava no início e aqui faço a ponto com aquilo que disse deste aproveitar a conjuntura que aí vem nesta legislatura de haver aqui um grupo de pessoas que se organize com interesse nesta temática fora da academia, dentro da academia, em todas as áreas, que exerçam alguma opção para que seja considerado de facto um crime as terapias de conversão. Penso que temos algumas hipóteses que isso seja considerado e que seja aprovado. Se não for agora, tenho muitas dúvidas que seja daquilo para que se mudamos. As coisas vão mudar, nós sabemos que relacionamos em ciclos em Portugal como noutros países. Outras, para o futuro ainda, pensando noutras possibilidades, em outras leituras possíveis e afirmativas destas identidades LGBTQ+. Ora bem, há muita coisa, agora falando aqui mesmo do ponto de vista da psicologia, porque eu sou psicólogo, há muita coisa que nós podemos fazer em termos de investigação que despatologize estas identidades. Primeiro, ir muito além deste paradigma comparativo, desta procura de normalização. comparar as pessoas heterossexuais e as pessoas LGBT ou as pessoas cis e as pessoas trans e mostrar que somos todos muito mais parecidos do que diferentes. Esta agenda é importante, é uma agenda estratégica, que foi muito importante, por exemplo, para o debate sobre a parentalidade e sobre a adoção. Foi preciso mostrar que as famílias eram mais iguais do que diferentes. De facto, é assim que as coisas, parece que é assim que as coisas passam, mas acho que já podemos, não sei o que acho, muita gente acha, que já podemos ir um pouco além desta agenda normalizadora e olhar para as vidas das pessoas LGBTQI+, tais como elas são, com os seus desafios, as suas especificidades. As pessoas não têm que ser iguais, semelhantes, o que quer que seja. As pessoas têm diversidade, é aqui a chave, e nós devemos posicionar no sentido de perceber essa diversidade e não reduzi-la, compará-la, normalizá-la. Depois, um outro modelo que eu acho muito interessante no âmbito da psicologia tem a ver com este modelo da resiliência, que é um modelo menos patologizador, porque não olha para as pessoas como vítimas, olha para as pessoas como, apesar da adversidade, nós sabemos, como eu mostrei, o preconceito que ainda é enorme em Portugal, de alguma forma, muitas pessoas conseguem thrive, não é sobreviver, mas conseguem florescer, se pode assim dizer, nesta adversidade. E seria importante perceber o que é que caracteriza estas pessoas, estas redes, as relações sociais destas pessoas. Perceber quais é que são, no fundo, os mecanismos de proteção. No fundo, para não olharmos também sempre para as pessoas LGBTQI+, e mais, 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 como vítimas, que é assim, como o risco que nós vivemos. Por exemplo, os modelos de coming out. Os modelos de coming out como psicologista são extremamente negativos. É por fases, primeira descoberta de que se tem uma orientação normativa, depois o desejo, depois a experiência, e aquilo vai para ali fora numa sequência muito lógica e muito sofrida. Negociação consigo próprio, com os pares, com a família. As pessoas que fazem um caminho out não atravessando estas fases todas e vivem o seu desejo com o maior das naturalidades e sem estes questionamentos todos e sem estes conflitos. Não merecem ser estudadas as experiências destas e destas pessoas. O que é que temos e põe um foco principalmente nos processos de discriminação? E olha para as expectativas de rejeição, a antecipação da discriminação, a interiorização do preconceito nas pessoas LGBT. É um modelo bastante clínico, médico, de saúde mental, mas mostra-nos que, de facto, as pessoas que se... E vamos... Os resultados são estes, não é? Quando nós comparamos com os instrumentos que temos a, por exemplo, os níveis de depressão nas pessoas LGBT e nas pessoas heterossexuais, a conclusão é muito óbvia. Os níveis de psicopatologia são sempre mais elevados ou tendencialmente mais elevados nas pessoas LGBT, mas não podemos ficar com aquilo. São mais elevados, obviamente, nas pessoas LGBT que sofrem mais devido à discriminação que existe. É preciso pôr a tónica nesta variável mediadora é, sobretudo, este processo que interessa ajudar. Porque as pessoas LGBT que não são tão discriminadas ou que não têm de servir com tanto stress estes acontecimentos têm níveis de saúde mental iguais às das pessoas não LGBT. Um outro enquadramento teórico muito interessante e inevitável, e ainda bem que nós temos de considerar, é a interseccionalidade entre as diferentes categorias de pertença. Portanto, aqui temos que estilhaçar as identidades LGBTI e cruzá-las com todos os outros fatores de possível discriminação, como sejam o género, a classe social, o local de residência, o estatuto, enfim, por aí fora. Portanto, convém cruzar e devemos cruzar todas estas variáveis, o que é muito mais fácil de fazer qualitativamente, porque em estudos quantitativos é muito complicado. a educação a todos os níveis, desde a creche até depois ao ensino superior e aqui há muito por fazer na formação, na nossa formação. Suponho, todas as pessoas que aqui estão vêm da área das ciências sociais ou das ciências da saúde, suponho eu, e quantos de nós, quantas de nós é que tivemos acesso a informação cientificamente validada, fidedigna, sobre estas populações, seja sobre a sua saúde mental, seja sobre outros desafios, quaisquer possam existir nas suas vidas. E aqui há todo um tempo ainda por fazer. Espero que este tempo de muito possa dar aqui a palavra até para mim. Queria só apresentar agora a Caterina Rego Moreira, que é Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. E possui prática clínica, especialmente em acompanhamento psicológico das pessoas trans e suas famílias. E integra a equipa do Gabinete de Apoio à Vítima para a Juventude é da GVT e da Casa Ki. O site está lá atrás. E na Casa Ki trabalha com funções de psicóloga clínica. E portanto, vamos agora passar a palavra à Caterina. Olá, boa parte. Bom, antes de mais agradecer imenso também em nome da Rita Paulos, que é a criatura executiva da Casa Ki e que seria também não trazer essa casa, mas não estar por um bom motivo. E tive que ser a estar... Não, estou com muito gosto. Estou com muito gosto aqui. Estou eu representada, representar a Casa Ki e trazer também este agradecimento por parte da Rita e da Casa Ki por estarmos a contribuir para esta conversa, para este projeto que é tão importante. E eu sublinhava já aqui a importância deste projeto que está aqui a correr no SES e que é fundamental porque uma das grandes lacunas que temos até para melhor intervirmos é precisamente a falta de dados que temos sobre as violências das pessoas LGBT e animais, especialmente no contexto português. Conhecemos aqui, conhecemos ali, temos dados um bocadinho fragmentados, mas não temos muitos grandes estudos que nos permitam ter um conhecimento mais aprofundado e é muito importante. Muitas vezes por isto mesmo, para lutarmos de leis que é preciso existirem por intervenções mais eficazes, entre outras coisas que eu, portanto, vou também lançar um bocadinho a conversa. Para quem não conhece a Casa Ki, eu gostava de apresentar assim brevemente, portanto, a Casa Ki é uma associação especializada nas questões da educação sexual, identidade e expressão de género, foi fundada em 2012 e nasce pela mão de um grupo de pessoas já com muitos anos de trabalho e de terreno com jovens LGBTI, no ativismo e em outros meios também, e que percebe que efetivamente estava a faltar um apoio profissional, porque o apoio de pares é extremamente importante, mas há muitas situações, nomeadamente as que se encontram e que se continuam a encontrar no seio das mentiras LGBTI que precisavam de outro tipo de respostas, precisavam de respostas profissionais que escasseavam, não é que agora há muitas, mas na altura escasseavam ainda mais e também nasce desta constatação e também na constatação de a forma como é gerida e como se intervém em situações de violência com base nestas questões é fundamental para o bem-estar e para a saúde mental das pessoas LGBTI, principalmente a juventude. É uma fase desenvolvimental tão importante para a formação da pessoa, para o seu desenvolvimento saudável, as adversidades que enfrentam muitas vezes não ajudam nada e portanto a saúde mental tem um impacto fortíssimo na saúde mental. Portanto, a Casa Kinas com esta preocupação de conseguir dar um conjunto de respostas profissionais especializadas, especificas, portanto, com esta especificidade na gestão da subjetiva principalmente, quer ao nível da saúde mental, quer ao nível da educação também e na saúde social. Neste momento, a Casa Kinas funciona com vários serviços. O primeiro, que era o antigo serviço de psicologia, portanto, era um serviço de consultas de psicologia a preços sociais, portanto, mais acessíveis a todas as pessoas. especializadas nas questões LGBT e minimais. Entretanto, o serviço já se alargou, felizmente, para além da psicologia temos também a colaboração da área da pedopsiquiatria. E depois, temos também em funcionamento desde dezembro de 2016, também por bons ventos, como falava aqui o professor Jorge de bons ventos de parte do governo, portanto, a Secretaria de Estado passa da minha igualdade financiar em 2016 o gabinete de apoio à vítima para a juventude LGBTi, que está a funcionar desde essa altura e que presta apoio psicológico, jurídico, psicosocial e mais recentemente temos investido também muito na área de apoio à empregabilidade, que é um fator-chave para a autonomização dos jovens para que possam seguir as suas vidas. Presta estes apoios de forma gratuita a jovens até aos 30 anos de idade que tenham passado ou que estejam a passar por situações de violência, de crise, de vulnerabilidade, quer sejam elas na família, na escola, nas relações de namoro ou outro tipo de situações de crise, de vulnerabilidade, como pode ser situações de sem abrigo que às vezes resultam efetivamente de expulsão de casa ou de saída de casa por um ambiente hostil. Em termos de serviços, depois temos também a área da consultoria e formação, onde fazemos também esse trabalho focado mais na área da educação, prestamos consultoria e formação, sensibilização em entidades profissionais, que pode ser através de lugar, em algumas situações é através de lugar, mas em outras é um serviço que pode ser também um serviço à parte. Só para enquadrar um bocadinho, estamos situadas fisicamente em Lisboa, com apoio das mutateféias e do Lumiar, em estrutura nacional, portanto, em situações de isolamento, de grande escase geográfica e em que o nosso apoio se mostra importante, é possível fazer também acompanhamento via Skype, às vezes via telefone, outras vezes por chat ou messenger porque não há outra forma da pessoa conseguir contactar conosco, por exemplo, e obviamente sempre que pertinente fazemos referenciação para serviços que estejam mais próximos geograficamente, porque não é fácil, porque não há muitos serviços especializados, como sabemos, mas há alguns, Matozinhos também, o Centro de Regis, aqui mais na Zona Norte, em Lisboa estamos mais bem servidos, para além de nós, temos a Ilda também com o serviço de apoio a vítimas, e pronto, e neste momento é mais ou menos o que existe. Vão-se alargando outras valências, em outras áreas, não há na área da violência, mas por exemplo, aqui em Coimbra, também, o projeto recente da consulta de psicologia especializada nestas questões, portanto, as coisas vão acontecendo, mas com passos muito pequenos, e vamos fazer também este trabalho em rede e parceria, que é extremamente importante por todo o país. E acrescentar só aqui uma coisa que eu acho que é muito importante, o GAB, o argumento de apoio à vítima, muito brevemente terá uma resposta de acolhimento para jovens aos argentinos em complemento a este serviço, que é uma necessidade que teve desde o início, mas não é possível, estas coisas não são possíveis muito rapidamente. Felizmente, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, é o que está a ser quase uma realidade que a nossa resposta de acolhimento vai funcionar em um regime de apartamento de autonomia para jovens que estejam em situação de desalojamento e durante um tempo podem negociar deste local, que é um desafio quando temos situações efetivamente sem abrir e desalojamento e temos que tentar a sua integração nas respostas neolistas. É um trabalho ainda muito desafiante, superemos que daqui a uns anos possa ser algo muito mais tranquilo e que não haja a necessidade de uma resposta específica e que todas as respostas estejam preparadas para trabalhar bem estas temáticas. Bom, depois de fazer assim uma introdução para nos ficarem a conhecer um bocadinho melhor. Eu vou lançar aqui alguns tópicos também para depois podermos conversar um bocadinho e discutirmos sempre baseados na experiência que traga o terreno. Portanto, foi inicialmente uma experiência muito mais académica e temos que trazer aqui dados muito importantes e eu vou agora focar um bocadinho mais no terreno nas situações que nos chegam e o que é que isto nos traz tantas manipulações e que reflexões fazemos a partir daqui. E começar um bocadinho até pelo título desta conversa, desta sessão que chama Fogo Cruzado. Portanto, isto de fogos cruzados destas questões das discriminações, da medicalização e das conversões nesta área de saúde mental das pessoas às vezes eu vou ter que ir mais tarde fizermos apelidar aqui de fogos cruzados. E na verdade é isto, o que eu vi este título achei, é de facto nisto que nós trabalhamos todos os dias. Porque efetivamente as situações que nos chegam, grande parte delas, a intervenção e o quadro que nos chega são várias frentes de combate e eu acho que se podem chamar exatamente de fogos cruzados porque muitas vezes chegam-nos jovens que não têm apoio familiar, que a escola também não é um ambiente positivo nem um corredor não é inclusivo, as suas relações de amizades e o suporte social também é reduzido e portanto no fundo em todos os contextos de vida há aqui uma série de frentes que é preciso combater e lutar e portanto fogos cruzados eu acho que pode ser aqui um título muito interessante e que nos que me ajuda também a fazer aqui uma ligação com o trabalho que fazemos todos os dias porque é isto realmente que nos chega e fazendo agora aqui a ponto para as questões da saúde mental efetivamente uma pessoa adolescente jovem às vezes mais nobres também temos situações de crianças que obviamente não são elas que nos chegam mas é a família ou são os professores e professoras etc que notam algo que não é normal naquela criança e o foco está sempre na pessoa e a pessoa é que é diferente é que tem um problema isto ligando à história da patologização e da visualização destas questões vamos estar na pessoa a pessoa tem um problema porque tem aquela orientação sexual porque tem aquela identidade de género porque tem aquela expressão de género e portanto vamos porá-la e tratá-la porque ela é que é o problema está ali vamos estudá-la nos perguntar de onde é que ele vem e isto ligando a esta história de patologização que vem também aqui do caminho que foi sendo feito ao longo do tempo efetivamente o que nós percebemos na prática e claramente uma prática afirmativa inclusive o comedor de todas as pessoas a nossa máxima na intervenção na casa aqui é deixem ser as pessoas o que elas são ponto final sejam o que for portanto deixar que a pessoa seja o que é independente do que é do que seja sem criar voltas precipitadas mas também sem ignorar e sem deixar de lado portanto o equilíbrio é ajudar a pessoa a ser quem é e isto passa não por muitas vezes não por intervir com a própria pessoa mas por intervir nestes vários contextos que eu vos falei portanto o foco do problema que está de toda a própria pessoa está nos vários contextos quando conseguimos uma intervenção com sucesso com a família quando a família está permeável a nossa intervenção que em muitas situações também não está isso dificulta-nos muito o trabalho mas quando é possível uma intervenção positiva com a família quando é escolar quando é possível através da identificação de pessoas aliadas no âmbito escolar às vezes é só um professor ou uma professora às vezes é só uma pessoa naquele ambiente mas é fundamental uma pessoa positiva faz toda a diferença e faz toda a diferença também para não uma intervenção que conseguimos fazer porque é a porta de entrada e é o que nos permite fazer depois uma série de coisas que é necessário portanto quando esta intervenção corre bem nos vários contextos onde a pessoa está inserida a saúde mental melhora consideravelmente e não é preciso antidepressivos não é preciso ansiolíticos não é preciso uma série de curas que se achava que tinha que ser e que algumas pessoas como nós sabemos atualmente em 2019 ainda acham que é preciso e portanto era transmitir-vos um bocadinho isto portanto a saúde mental muda drasticamente para melhor quando os ambientes são positivos não há mais questão nenhum eu enquanto psicóloga faço acompanhamento psicológico às pessoas que nos procuram e que querem acompanhamento psicológico mas efetivamente da minha experiência o maior trabalho é feito fora do ambiente de consulta sem nenhum é o trabalho em rede com as outras instituições é o sensibilizar para estas questões é comentava há pouco que nas últimas semanas tenho quase andado com a lei 38.3.018 debaixo do braço e sempre que é preciso dizer por favor vá a ler porque está aqui no artigo que a pessoa é reconhecida desta forma e não tenho de buscar o nome de nascimento não tenho de recuperar porque ele já não existe não tenho de provar nada a pessoa tem apenas de mostrar o seu novo cartão de identificação e é o nome que ele está que reconheça a pessoa e é por aí que a pessoa é reconhecida não tenho de ser reconhecida por mais nada trago-vos este exemplo que é sido um discurso recorrente em várias situações que mostrei que tem aparecido recentemente de dificuldades de reconhecimento de nova identificação faz parte da lei no caminho portanto a lei é do ano passado mas a sua entrada na prática e perceber como é que ela é aplicada e como é que funciona demora sempre uma série de tempo e este tem sido por exemplo um dos desafios portanto muitas vezes o meu trabalho é importante dentro do documento mas é muito mais forte dentro do documento o trabalho ao nível da saúde mental tem muito a ver com a questão do trabalho de competências com a própria pessoa para melhor lidar com as discriminações que sabemos que na sociedade onde vivemos que é outra ou normativa maioritariamente e que é uma história maioritariamente vai enfrentar se não é agora vai haver algum momento da vida em algum contexto ou em alguma relação vai ter algum desafio ou alguma adversidade e portanto muitas vezes o meu trabalho clínico é muito mais nesse sentido encontrarmos em conjunto estratégias e as ferramentas que a própria pessoa tem encontrar com elas estratégias para que possa lá fora ultrapassar e aqui leva um bocadinho a questão do stress mentalitário que falávamos também há bocadinho que em qualquer momento aparece infelizmente e o trabalho clínico passa muitas vezes mais por aí e o que eu quero falar aqui um bocadinho da questão de recuperar aqui o foco na saúde mental continua a ser preciso a situação para vos trazer coisas que nos vão chegando efetivamente a violência nós trabalhamos o gabinete é da peraí a vítima portanto trabalhamos com situação de violência ela continua a existir e mais a ser legitimada por quê? porque primeiro e aqui refiro mais um bocadinho à violência que acontece dentro da família portanto quando a família não nos está a ligar bem com estas questões e sublima a maior parte dos casos que nós recebemos são de violência na família portanto não é na escola temos alguns na escola curiosamente a maior parte dos que nos chegam da escola são a violência vem de pessoas adultas não vem dos pais vem de pessoas adultas portanto isto aqui para não fazer o aponto para a importância da formação da sensibilização e na família mas a maior parte dos casos que recebemos vem efetivamente em situações de violência na família e as próprias muitas vezes as próprias forças de segurança legitimam esta violência porque não a reconhecem enquanto violência mas ela está no código penal do artigo 52 esta violência cabe na linha D mas temos muitas vezes essa dificuldade de reconhecer porque é uma violência com base na orientação sexual e na identidade do género da pessoa e portanto é legítimo no discurso de alguns e de alguns profissionais é legítimo a família não estar doente com esta situação e por isso tem o direito de agredir psicológico e provavelmente às vezes fisicamente há situações também de violência física portanto ainda temos não estou a dizer que acontece assim em todos os casos em todas as situações há serviços a forças de segurança que trabalham já muito bem mas ainda há situações em que estes discursos são reproducidos em que esta violência é desultimada não é reconhecida isto é obviamente grave e continua a acontecer e tem um juízo enorme na saúde mental das próprias pessoas e ela acontece também nos serviços de saúde portanto há desluxos também ainda nos profissionais e nos profissionais de saúde e alguns e algumas que trabalham diretamente com questões por exemplo já ouvi um discurso destes obviamente relatado de uma pessoa que a vivenciou e de alguém que diz se eu acreditar que é uma pessoa com a identidade de género que me está a dizer somos dois mundos dentro desta sala por exemplo eu acho que este foi o discurso mais flagrante que já ouvi relatado por alguém que a vivenciou isto na primeira pessoa ou então insistirem e este é outro graça de fé que também às vezes com alguns profissionais de saúde insistirem que uma expressão de género fora da norma tem de ter alguma causa patriótica especialmente quando falamos de pessoas de sexo atribuído no escurino e que se apresentam como expressão de género dita macho menina socialmente reconhecida como macho menina que tem de haver uma causa patológica e este discurso acontece hoje não é por todas as pessoas felizmente e acho que temos dado alguns passos positivos neste caminho mas ainda há discursos dentro dos serviços de saúde é preciso trabalhar em várias frentes e em vários focos de saúde fazer ponte conversar e sensibilizar ora com as conservatórias porque a questão da lei ainda não está ora com as universidades por causa de reconhecimentos certificados e etc ora com outras instituições portanto o nosso trabalho passa muito neste sentido e também sempre com o objetivo de garantir que a pessoa não é reutilizada porque a facilitar toda pessoa vem de uma situação de violência pega apoio porque está numa situação de violência na família na escola ou em qualquer contexto pega ajuda e muitas vezes acontece como sim e às vezes acontece nas respostas de moralistas sendo reutilizadas muitas vezes como por exemplo só o facto de não reconhecer que aquilo é violência e que tem um prejuízo enorme para a saúde mental da pessoa isto é violência só o facto de não reconhecer a pessoa como ela se apresenta como se sente mais confortável por ser tratada isto é violência às vezes a própria ignorância dentro da família o ignorar o assunto não falar sobre ele continuar a reconhecer anos e anos a fio aquela pessoa que é namorada ou namorada mas a continuar a reconhecer como amiga nunca deixou de ser amiga ou amiga isto é violente e isto são as micro opressões que ao longo da vida as pessoas LGBT e que mais lidam e trabalhamos e que tentamos garantir que quando fazemos por um serviço de generalista por exemplo nós gostamos de acolhimento que não temos ainda a nossa resposta a funcionar quando tem que haver um acolhimento numa instituição generalista tentamos e garantimos da melhor forma que nos é possível que a pessoa não seja reutilizada que não chegue a uma instituição de acolhimento que infelizmente já aconteceu não volte a sofrer violência quer seja com as outras pessoas que estão também na mesma situação de acolhimento quer seja dos próprios e pelas próprias profissionais que trabalham e às vezes não é portanto às vezes é mesmo por falta de conhecimento e por falta de formação e daí isso é muito importante e é outra das áreas que nós também tentamos fazer avançar e intervir mais tópicos que eu poderia lançar e que eu mostrei também bom nem tudo são más notícias portanto eu trouxe-vos aqui um bocadinho depois se quiserem questionar questões de coisas mais específicas que eu possa trazer neste trabalho de tempo eu acho que vos trouxe assim um bocadinho das situações que nós recebemos daquilo que nos vai cair mais e como é que é a nossa intervenção de tempo e dizer-vos também que em tudo são más notícias temos tido alguns pequenos progressos como é o caso do decente documento que eu acho que ainda não está disponível no site da Direção-Geral de Saúde mas que foi construído um documento que se chama Estratégia de Saúde para as Pessoas da LJVT foi lançado o primeiro volume em julio deste ano que é dedicado à saúde das pessoas trans e intersexo e que no fundo é um tem uma introdução teórica sobre as questões trans e intersexo e depois tem um mapeamento do percurso por exemplo de uma pessoa trans como de intersexo como que percurso se é que a pessoa pode ter dentro do serviço nacional de saúde porque este é outro dos desafios que nós percebemos muitas pessoas que chegam já depois de terem matido a não sei quantas portas e não saberem qual é o caminho e portanto eu acho que este documento vai ajudar os próprios e as próprias profissionais de saúde a perceberem para onde encaminhar qual é o destino e tem também uma parte intonitória importante e que foi construída em diálogo com as associações e com as próprias pessoas obviamente LGBTQI e mais isto a meu ver foi sem dúvida um passo histórico em Portugal houve desde o início uma preocupação muito grande no próprio discurso no que era escrito linha a linha de retirar o máximo possível a patologia destas questões e portanto tentando intervir de dentro portanto eu recordo que efetivamente está nas reuniões e de haver esta preocupação por parte da pessoa que estava a representar ordens médicos eu não quero que isto seja uma coisa que tragam um vocabulário de patologização mas ao mesmo tempo temos que fazer a mudança por dentro como temos que chegar aos e às profissionais da medicina que não tenham conhecimento nenhum e que foram o conhecimento que lhes foi passado foi na base da patologia portanto nós temos que encontrar um equilíbrio entre conseguir chegar-nos mas também não continuarmos a colocar as pessoas LGBT na caixa da patologia que tanto sofrimento já colocou historicamente portanto no fundo este é um documento que vai ficar acessível brevemente no site da direção general da saúde e que eu vejo como um passo muito positivo não é perfeito não é o passo final mas é o primeiro passo histórico e que resultou no diálogo precisamente neste caso entre a medicina e as próprias pessoas que já estiveram tempo demais à mercê do poder médico e de facto é a hora de dar este passo e de avançar desta forma e depois também há outros passos pequeninos mas positivos no documento da ordem dos psicólogos portugueses o maior investimento que me parece que está a haver de introduzir estas questões nos currículos académicos o maior interesse nós temos recebido mais pedidos de profissionais com interesse em receber formação nestas áreas portanto há pequenos passos positivos ainda não está como deveria mas e há aqui a grande importância de nós sabemos que temos um contexto político favorável que as coisas podem mudar mas quero também muito importante fazer um trabalho de que não podemos depender do contexto favorável porque as pessoas existem sempre existiram e vão continuar a precisar do serviço e portanto os serviços não podem desaparecer porque de repente temos uma viragem se tivermos uma viragem e ficamos sem por exemplo sem o nosso serviço se há uma viragem efetivamente o nosso serviço que perde este financiamento deixa de existir portanto eu aqui deixava um bocadinho o modo para a discussão de facto não dependemos isto não é uma questão política estamos a falar de vidas de pessoas não é uma questão política não é uma bandeira eleitoral são vidas de pessoas que sofrem e que sofrem durante muito tempo e que é preciso não podemos não podemos estar à mercê dos ventos favoráveis daí ser importante trabalhar para fazer alguma coisa eu achava também isto em aberto e obrigado por dar um bocadinho um bocadinho